E voltei com o segundo tempo do nosso esporte capixaba e agora o time tá completo, o Humberto Gomes, tudo bem Beto? Fala amigão da galera, tudo bom? Peguei um trânsito, mentira né? Feriado, tem trânsito mesmo. Não é feriado hoje não companheiro, é pra muita gente em Brasília companheiro não, mas vamos lá tocar o barco aqui amigão da galera, tudo bom? O que vocês falaram né? Do capixabão, teve a festa, teve a premiação, festa, muitas coisas e vamos tocar o barco por aqui. O Humberto Gomes, vamos agora falar a Onda do Futuro, Humberto. Na Onda do Futuro é um projeto social bem bacana, idealizado e projetado pelo surfista, ex-surfista profissional Juliano Molinha, acontece lá na praia de Jacaraípe, nós temos imagens desse projeto, atende 70 crianças Ferreira e tem oficina de capoeira, de artes, de surf, enfim, de várias modalidades e o Juliano vem falar conosco aqui, ele fala do projeto e também de como faz pra participar pra aquela galera da região da Serra Ferreira. Então vamos acompanhar, simbora! Projeto na Onda do Futuro de Jacaraípe, atendemos 75 crianças, temos oficina de capoeira, educação ambiental, surf, teatro, dança, quem quiser participar é só ir no Crás de Jacaraípe pedir um encaminhamento e vir até o projeto. Pois não, Humberto Gomes? Ah, mas dá um abraço pro Juliano, né? Faz um serviço sensacional, o projeto é muito bacana. Juliano, um abraço, tudo de bom e todo sucesso no projeto. E agora vamos de futebol amador, campeonato dos vigilantes, assunto pra quem? Márcio Laporte! Literalmente bombando, final de semana, com jogos sábados e domingo no R9. E os resultados foram o seguinte, SVA 2, 8, Vizel 3, 1, Garra 4, Tansegur 3, JF 3, 6, 2, 0. No domingo, tivemos Vizel 1, vencendo a Vizel Independente por 8 a 3, Plantão 1 venceu por 6 a 4, o Plantão 2, a Segupro venceu por 4 a 3 a SVA 1 e o G4S 1, Esquadra 3. Esses foram os resultados do campeonato de vigilante, Ferreira. E morreu ontem o ex-lateral esquerdo e também lateral direito, Rodrigues Neto, né, Jorge Bueri? Verdade, Ferreira. Rodrigues Neto, ele é mineiro de Mantena, mas iniciou no futebol, no Vitória Futebol Clube aqui do Espírito Santo. Em 1966, ele foi campeão do torneio início, se destacou tanto que foi para o Flamengo, jogou também no Fluminense e Botafogo, participou da máquina do Francisco Horta, naquele troca-troca entre Flamengo e Fluminense. E seleção brasileira na Copa do Mundo de 78, Rodrigues Neto atualmente era empresário de futebol e também foi técnico do Rio Branco, a família Os Nossos Sentimentos, uma referência no jogo das laterais. Aquele lateral mais conservador, mas que também sabia ir ao ataque e marcava bem. Beleza, Jorge Bueri. Vamos aos destaques finais, Humberto Gomes, um abraço, uma ótima terça-feira. Um abraço, amigão da galera, amanhã eu prometo chegar no horário, viu? Se Deus quiser, assim espero, viu? Assim espero, se não ozeias, ó, no seu salário. O baixo da porte, seu destaque final. Um abraço, Ferreira Neto, viva o esporte que está na veia, Ferreira. Boa, meu irmãozinho. Agora Jorge Bueri, um abraço, Jorge. Um abraço, Ferreira. Eu chamo a atenção do nosso amigo de casa para uma entrevista especial no programa de amanhã com o artilheiro do campeonato. Ele vai dizer que descobriu há pouco tempo o motivo de ser um pouco fortinho e vai se tratar para entrar em forma, Ferreira. A expectativa fica para amanhã no nosso programa, então. E para você, aquele abraço. Valeu, galera. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri